Adhemar Pezão, motorista da banda Calcinha Preta que trabalha na banda há muitos anos, faleceu de Covid. A informação foi oficializada pela própria banda nas redes sociais que publicou. Hoje perdemos o nosso amigo, nosso irmão Pezão. Foi uma honra poder ter você na nossa família ao longo desses anos. E hoje a família CP está em prantos pela sua partida. Deixamos aqui nosso sentimento e apoio para toda a família. Obrigado por cada momento Adhemar, você será eterno nas nossas vidas. Luto. Os membros da banda Calcinha Preta ainda em choque com a informação, não deixaram de se despedir do grande Pezão através de mensagens na internet. Paula e Abelha foi uma das primeiras que publicou. Nosso comandante, comandante da nave Calcinha Preta. Durante anos você foi guiado por Deus, nos guiou e levou todos nós para alegrarmos multidões. Hoje você está nos braços daquele que sempre te guiou. Como eu sempre disse, nosso amor é forte, é diamante. Adhemar é ouro. Silvânia Aquino também publicou uma despedida emocionante. Tantos anos da minha vida convivendo com esse ser humano lindo, amigo carinhoso, cuidadoso e sempre preocupado comigo. Meu velho safado, era assim que eu o chamava. Meu Deus, não acredito que meu amigo se foi. Ele cuidava de mim sempre perguntando se eu queria algo, se tinha comido, sempre atento com o que eu gostava. E ele sabia que eu gosto de manga, quando via na estrada comprava pra mim. Nunca deixou a gente na mão. Mecânico da gota serena de bom. Sempre vestiu a camisa da banda com o maior orgulho e nunca disse um não. Meu coração dói. Deus te espera com os braços abertos e cheios de amor, meu amigo. Te amo sempre. O cantor Daniel Dial também se despediu do grande motorista. É com pesar e dor no coração que veio me despedir desse amigo, irmão, parceiro de estrada e um grande pai pra todos nós. Mais de 20 anos juntos, sempre ouvindo canções com sua alegria de fazer a gente sorrir. E esse sorriso vai ficar pra sempre em nossas vidas. Meu parceiro de cabine, Ademar, como costumava te chamar de pesão. Descanse em paz, meu velho. Como sempre eu falei e vou continuar falando, te amo. Só cabe a mim orar por toda a sua família. Meu coração tá partido e de luto. Bel Oliver também postou. Vai com Deus, meu irmão. Meu comandante Ademar Pesão. Assim que quero lembrar do Senhor. Sempre alegre, de bem com a vida e cantando. Nosso comandante do brega foi cantar pra Jesus. Que Deus conforte seus filhos e sua família. Marlos Viana, que trabalhou com Pesão também por muitos anos na calcinha preta, deixou seu adeus. Você sempre foi o melhor da CP. O mais incrível, o mais humilde. Vai com Deus, meu irmão. Te amo. O melhor do país no que fazia. Cuidou da vida de todos nas estradas como ninguém. Com você, dormi em paz naquele ônibus onde rodávamos mais de um milhão de quilômetros. Te amo muito. Vai com Deus, meu amigo. Tem piedade de nós, Senhor. Que dor tô sentindo. Escrevo isso chorando por saudade. Pesão. Luto. Que triste, né, gente? Mais uma pessoa que perdemos pro Covid. Fica aqui nossos sinceros sentimentos aos familiares e aos amigos da banda Calcinha Preta que estão sofrendo com a perda do amigo de longas datas. Que sempre cuidou do ônibus e da banda em estradas tão perigosas. Adeus. Ademar. Pesão. E aí, viu, velho? Demorado. É isso aí. 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 Perdi a letra, tá? O comandante do Brega, o comandante da acordeola, o aqui do Siriguela e ele, o Hilton Gato. Música Olha a família! Música 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 Mantenha a dieta de um gato, o Wilton Gato. Agora a Demar Wellington. Olha o grave, Nelson Gonçalves. Gente, Fazenda Santa Fé, que está tendo uma festinha maravilhosa, em comemoração ao aniversário de Fezão a Demar. Está todo mundo ali, brincando. Está todo mundo ali, brincando.